A Anvisa registrou um aumento no consumo de remédios para tratar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. Os detalhes na reportagem de Carolina Becker. Famílias brasileiras gastaram mais de 28 milhões de reais em 2011 para comprar o medicamento metilfenidato, usado para tratar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O consumo desse remédio no Brasil entre 2009 e 2011, segundo o estudo, aumentou 75% em crianças com idade de 6 a 16 anos. Em 2009, foram vendidos cerca de 156 milhões de miligramas do metilfenidato. Já em 2011, saíram das prateleiras de farmácias 413 milhões de miligramas do produto. Uma das medidas utilizadas foi o consumo registrado de metilfenidato em comparação com o número de crianças em cada estado, em cada região do Brasil. E nessa comparação a gente percebeu um aumento de 75% do ano de 2009 para 2011. O diagnóstico da TDAH não é simples. A doença geralmente é caracterizada pela hiperatividade, que é a vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e pelo déficit de atenção, que é a dificuldade em se concentrar. Por isso, muitas vezes o transtorno é confundido com outras doenças ou mesmo com um comportamento indisciplinado. A assistente social, Lucie, tem um filho diagnosticado com TDAH. Ela descobriu que o filho era portador da doença quando ele tinha 6 anos. A escola me chamou e começou a colocar como é que o Vitor estava na escola e a dificuldade que ele tinha de aprendizagem. Assim que Lucie soube que o filho tinha o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mudou ele para uma escola com tratamento diferenciado. Iniciou com a parceria com a escola, onde a gente ia trabalhando junto o conteúdo da escola. Eu fazia as brincadeiras à tarde em relação aos conteúdos, para que ele pudesse ter maior fixação. Essa criança precisa ser observada mais de perto, para que a gente consiga identificar os principais motivos pelos quais ela pode estar apresentando esse tipo de comportamento. Para superar a doença, como afirma esta psiquiatra, não basta o uso do medicamento. É preciso um acompanhamento escolar diferenciado e também a compreensão da família. A medicação é fundamental para o tratamento. A gente tem vários estudos que provam isso, que mostram o resultado do estimulante e os progressos e os benefícios que essas crianças conseguem, dos adolescentes e adultos também. E psicoterapia. Psicoterapia é fundamental também e geralmente não necessariamente associado com a medicação.